Música Esta é a terceira visão que o profeta Ezequiel recebe. Os primeiros quatro versículos começam dizendo que o profeta foi levado a um vale cheio de ossos secos. Ali, Deus interage com ele e o profeta recebe uma sequência de eventos que, ao parecer, descrevem a ressurreição da nação de Israel. A palavra e o Espírito Divino dão vida a esses ossos que estavam secos. Esses símbolos ou figuras nos apresentam uma mensagem importantíssima. Deus ressuscitará uma nação morta e cativa. Ele trará vida da sepultura em sua própria terra com uma nova oportunidade de vida espiritual por meio da palavra e do Espírito. O versículo 15 volta a mencionar que o profeta Ezequiel recebe uma palavra do Senhor. E, nessa ação simbólica, as lenhas amarradas representam uma única nação, sob a direção de um único rei davídico, o Cristo que havia de vir. O versículo 23 volta a mencionar o pacto. Dessa maneira carinhosa, Deus estava novamente estendendo suas mãos de amor a uma nação perdida em ídolos de abominações. Deus novamente resgata seu povo. Os últimos quatro versículos apresentam a última profecia messiânica de Ezequiel. O Messias é chamado de pastor e governante. Por meio disso, Deus faria uma aliança de paz e bênção perpétua para habitar no meio deles, como seu Deus. E o capítulo termina com um chamado para que voltemos ao Senhor, derrubemos nossos ídolos, abandonemos as abominações e tudo que nos afasta de nosso Pai. Isso nos lembra que somos peregrinos nesta terra e que Deus quer nos levar para uma nova cidade e viver conosco para sempre. Eu quero isso. Você quer isso também? Receba essa bênção pela graça de Deus.